Santo do dia. Hoje, dia 2 de abril, a igreja celebra o dia de São Francisco de Paula. Origens. Nasceu em Paula, hoje província de Cosenza, em 27 de março de 1416, acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais o confiaram à intercessão de Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança usaria, por um ano inteiro, o hábito franciscano. Foi o que aconteceu. Descoberta vocacional. Perfeitamente curado, cumpriu o voto entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos. Ali, ele manifestou imediatamente fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término da sua permanência no convento, ele fez uma verdadeira peregrinação com seus pais em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monte Luco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou, Nosso Senhor não era assim. Esse foi o primeiro indício do seu espírito reformador. Retornando a Paula, iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos, outros cada vez mais numerosos se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como guia espiritual. Vida eremítica e construções. Com seus pais, construiu uma capela e três dormitórios. Em 1452, conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paula, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram, como simples operários, para a conclusão das obras. São Francisco de Paula, padroírio da Calabria, Itália e da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Aprovações Papais A fama da santidade de Francisco de Paula espalhou-se rapidamente. Em 1467, o Papa Paulo II enviou a Paula um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Fundador Em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IV reconheceu oficialmente a nova ordem que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra com o nome atual da Ordem dos Mínimos ocorreu com o Papa Alexandre VI. Nesta nova ordem, acrescentou aos três votos oficiais da igreja o quarto voto, que seria o do jejum quaresmal. Da quarta-feira de cinzas até o sábado, santo, deveriam comer somente peixes, pães, verduras e água. Voto perpétuo de abstinência e de carne vermelha. Fatos extraordinários Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa do reino de Nápoles, colocando-se ao lado dos pobres. Sobre eles, narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, ano de grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície da Terra Nova para encontrar trabalho. No território de Galatro, Régio Calabria, depararam-se com São Francisco, que ia para Sicília, a quem pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então Francisco lhes disse, mostre-me seus alforges, porque dentro há pão. E assim foi. Em seus pobres bornais, os operários encontraram pão branquíssimo, fresquíssimo e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segunda versão. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se transportar Francisco e seus companheiros para Sicília. Então o santo estendeu sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma atribuído ao santo, eremita, foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos. Em 1480, mas depois seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. A corte, a ordem e final da vida. Do eremitério à corte. Por meio dos mercadores napolitanos, a fama de Francisco de Paula chegou à corte de Luís XI na França. Enfermo repediu ao papa VI IV para mandar o eremita ir ter com ele em seu leito. Tanto o papa como o rei de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. Francisco, no entanto, obedeceu com um pouco de desprazer ao pedido do papa, pois ele estava acostumado a seu eremitério e não se adaptaria facilmente à vida de corte. À sua chegada, o rei Luís XI ajoelhou-se aos seus pés, mas nunca recobrou sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos em busca de um guia espiritual. Crescimento da ordem. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fome aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação mudou sua vida de eremita para de sinobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a ordem terceira secular e depois com as monjas. As respectivas regras foram aprovadas, definitivamente, por julho II, em 28 de julho de 1506. Morte e canonização. Francisco de Paula morreu em Durst, em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa por meio dos três ramos da família dos mínimos, frades, monjas e terciários. Foi canonizado em 1 de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão V, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. Devoção a São Francisco de Paula. Além de padroeiro da cidade de Pelotas, foi erigida a sua catedral com o patrocínio do santo. O lugar é enriquecido de pinturas compostas por artistas italianos. Somado a isso, todos os anos comemora-se com devoção a este santo. Oração. Ó glorioso São Francisco de Paula, que tantos vos aprofundastes da humildade, único alicerce de todas as virtudes, alcançando por meio dela um grande prestígio junto de Deus, a tal ponto de jamais lhe ter despedido graça alguma que prontamente não vos fosse concedida. Aqui venho aos vossos pés para suplicar-vos. Extinga do meu coração todo afeto de soberba, de vaidade. Em seu lugar, floresçam os preciosos frutos da humildade, para que possa ser verdadeiro, devoto e imitador vosso, e merecer o grande patrocínio que de vossa eficaz intercessão espero. Rogo para alcançar de Deus a graça de que tanto necessito, desde que não seja contra a vontade do Altíssimo. Amém. Minha oração. Ó Francisco, grande milagreiro, exemplo de vida devota, ajudai-nos a viver uma vida profundamente piedosa. Ensina-nos o caminho da penitência e da pobreza que me cabe, mas sobretudo o amor e a santidade. São Francisco de Paula, rogai por nós. Amém. Obrigado.